Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 65 novos casos de infecção pelo vírus da nova gripe no Brasil. Só no Rio Grande do Sul são 9 casos. No total, agora são 37 no Rio Grande do Sul e 399 em todo o país. Aqui em Novo Hamburgo, a Secretaria de Saúde já se mobiliza na prevenção contra o vírus Influença A. Para nos falar dessas ações, recebemos a Secretária de Saúde do município, Clarita de Souza. Olá, secretária. Tudo bem? Tudo bem. Secretária, ontem a senhora participou da reunião com os representantes da Vigilância Sanitária e Infectologistas, que foi criado o Comitê de Enfrentamento da Nova Gripe. Então, que ações que deverão ser tomadas para esse comitê? Eventualmente, na possibilidade de a gente ter um acréscimo ou um número maior de casos aqui em Novo Hamburgo, que nós fizemos essa reunião de ontem, numa preparação do município, da Secretaria Municipal de Saúde, para uma possibilidade que não é o que acontece hoje. Novo Hamburgo, nós só temos estes casos que foram analisados, que foram avaliados e descartados todos eles. Então, nós criamos um comitê técnico de enfrentamento contra a influenza A, H1N1, que é uma forma de nós estarmos efetivamente preparados. Além do comitê, nós também já tomamos as providências iniciais para uma compra dos equipamentos de proteção individual para a equipe de trabalhadores de toda a nossa rede, de todas as UBSs, para a eventualidade, a necessidade de ter esse cuidado com a equipe de profissionais. E também mais um conjunto, um número razoável de máscaras cirúrgicas, que se for necessário, a gente já tem uma quantidade em estoque. Além disso, nós preparamos também um alerta para circular entre todos os profissionais, entre todos os trabalhadores, para que tenham a maior atenção quando a pessoa chega com sintomas de uma gripe, para que se faça um questionamento adequado, uma anamnese adequada, buscando encontrar se a pessoa esteve em contato, se viajou, se foi para os países que têm um número maior. Então, nós estamos assim, é uma situação que a gente está tomando todos os cuidados para, na eventualidade de ser necessário, uma ação mais efetiva, a gente já tem toda uma equipe preparada, todas as informações feitas entre os profissionais e os equipamentos que são necessários para a gente enfrentar a gripe, se for o caso. E esses casos que aconteceram em Novo Hamburgo foram de pessoas que viajaram para o exterior, né? Sim, sim, lógico, pessoas que viajaram aos Estados Unidos, os que vieram e, felizmente, nenhum destes casos teve a confirmação do vírus. Então, para o nosso município, não há, até o presente momento, nenhum caso que tenha sido registrado como portador do vírus e, portanto, com alguma capacidade de transmissão a qualquer um dos hamburgueses aqui residentes. E para quem, eventualmente, tiver um contato, então, com pessoas que estiveram no exterior ou que estão sob vigilância, então, da Anvisa, mesmo da Secretaria de Saúde aqui do Estado, quais os procedimentos que a pessoa deve tomar, então, para evitar esse contágio? É fundamental. A pessoa que necessita viajar, que precisa ir para os países, e aí o país mais próximo ao nosso é a Argentina, ou que precisam se deslocar para a Europa, e para os Estados Unidos e assim por diante, é importante que atentem para todas as orientações que são dadas no aeroporto, na aeronave ou nos ônibus, para que cumpram aquele rito. Chegando aqui na cidade, depois dessa viagem, é importante observar. Se começar com a sintomatologia da gripe, que é temperatura mais alta, tosse e dor no corpo, ter um dolorimento no organismo, procure imediatamente um serviço de saúde, ou as unidades básicas de saúde, ou se tiver um convênio, vá no seu convênio e relate para o profissional, isso é importante, relate para o profissional a sua história, de onde veio, onde foi. Se entrar em contato com alguém aqui do nosso Estado que possa ter tido a confirmação do vírus, o mesmo procedimento, tendo algum sintoma, que a pessoa procure o serviço de saúde e faça o seu relato. Mas é fundamental, estamos no frio, estamos no inverno, hoje é um dia extremamente frio, certamente muitos de nós teremos vírus, teremos sintomatologia, que a gente chama de gripe, mas na verdade é um resfriado, e isso não é motivo para que a gente, todos nós, fiquemos agoniados. É somente as pessoas que viajaram ou as pessoas que entraram em contato com alguém que efetivamente já teve a confirmação de estar com esse vírus. O restante de nós é cuidado, se alimentar bem, procurar não fumar, procurar ter bons hábitos de saúde, como eu sempre digo, que é não beber, procurar ter uma vida mais regrada do ponto de vista do seu cuidado, ter uma alimentação saudável, que nós passaremos por este inverno, como passamos sempre aqui no nosso Estado. Obrigada, secretária, pelas informações sobre o Influenza A aqui no TV Ferval Notícias. Obrigada. E o TV Ferval Notícias de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Até lá.